Olá pessoal, eu sou professora de química, professora Camila Grandini, sou uma mulher branca de pele clara, olhos e cabelos castanhos e estou usando uma bota ortopédica no pé direito. Hoje nós vamos trabalhar a aula 2 de química, que é a aula de química geral 2 e vamos ver o conteúdo de estrutura e semelhança atômica. Antes da gente entender um pouquinho desse conteúdo, que é a continuação de modelos atômicos, eu vou fazer uma perguntinha para vocês. Quando a gente fala de semelhança, o que remete para vocês? O que seria semelhança? Semelhança, se nós falarmos de pais e filhos, é o que a gente traz de característica dos nossos pais, seja a cor da pele, a cor dos olhos, a gente sempre tenta procurar alguma característica que seja similar da criança para os filhos, ou dos irmãos, principalmente irmãos gêmeos, procurando diferença quando a gente fala de irmãos gêmeos, porque irmãos gêmeos não são idênticos, eles têm pequenas diferenças que a gente consegue caracterizar quem é um e quem é outro. Dentro dos átomos também tem isso. Existem átomos que são do mesmo elemento químico, ou seja, eles deveriam ser gêmeos, mas eles podem sim apresentar características diferentes. E hoje a gente vai entender quais são essas características e como a gente identifica essas características. Para entender melhor essa semelhança, a gente vai ter que entender a estrutura atômica. A estrutura atômica a gente fala lá dos prótons, dos nêutrons, dos elétrons e também temos o número de massa e o número atômico. O número de massa ele é representado pela letra A, simbolizado pela letra A. O número atômico ele é simbolizado pela letra Z. Esse X aqui é um elemento químico genérico, que seria o símbolo do elemento químico. Ele é representado por uma letra maiúscula e às vezes tem o acompanhamento de uma letra minúscula junto com essa letra maiúscula, que é o elemento químico. Aqui a gente escolheu um genérico. Para a gente lembrar como que é ordenado esse número atômico e o número de massa, nessa simbologia do elemento químico, a gente pode fazer uma analogia ao alfabeto. O número de massa, simbologia a letra A e o número atômico Z, então início do alfabeto, fim do alfabeto. O número de massa acima, o número atômico abaixo. Algumas tabelas periódicas, depende do modelo da tabela periódica, pode apresentar esse número de massa abaixo e ou então ao lado do número atômico. Mas, via de regra, quando traz um exercício, essa simbologia para fazer o cálculo, traz nessa ordem, na ordem do alfabeto. Primeiro A, depois o Z. Certo? Mas o que é esse número atômico? O número atômico ele representa o número de prótons de um elemento químico. Cada elemento químico tem o seu número de prótons lá da estrutura atômica, né? Dentro do núcleo a gente tem os nêutrons e os prótons. Então, o número atômico é o número de prótons no núcleo de cada elemento. É o número de prótons que identifica qual elemento químico nós estamos falando. Ele serve para identificar esse elemento que pertence a uma espécie atômica, pois atualmente os elementos químicos eles são diferenciados através do número de prótons, ou seja, através do número atômico. Como eu falei, o número atômico ele é representado pela letra Z, então ele é igual a P, né? P de prótons. Ok? Então, ele foi proposto, né? O primeiro conceito de número atômico foi proposto em 1913, através de Henry Moseley, né? Esse senhor aqui, que após vários experimentos, né? Com mais de 40 elementos químicos, utilizando suas emissões de raio-x, ele conseguiu perceber, né? Essa questão do número de prótons aí da relacionar com o número atômico. E foi fundamental, né? Porque remodelou a nossa tabela periódica, a famosa tabela periódica, né? Que é onde está presente a simbologia, algumas características e propriedades periódicas de todos, quase 120 elementos químicos que nós temos hoje descobertos, está na tabela periódica e eles são ordenados através do seu número atômico, né? Está em ordem crescente. A gente inicia a tabela periódica com o elemento químico que tem o número atômico 1, que é o hidrogênio, seguimos com o número atômico 2, 3 e assim por diante. Ele está nessa ordem crescente. Então, remodelou a tabela periódica, né? E as propriedades periódicas ficaram estabelecidas em função do número atômico, porque também tem essa característica na tabela, né? Que eles estão separados, agrupados pelas famílias ou grupos, né? Que a gente vai entender depois, pelas suas propriedades. Quando faz parte da mesma família, a gente tem as mesmas características, né? E os elementos químicos é a mesma coisa. Eles fazem parte da mesma família, eles têm as propriedades periódicas similares, ok? Então, relembrando a estrutura atômica, né? O átomo, ele vai ter o seu núcleo, né? Dentro do núcleo, eu tenho os prótons e os nêutrons e temos a eletrosfera que está os elétrons. Por que eu tenho que relembrar a estrutura? Porque o número de massa, tá? Que é o peso mesmo de um elemento, tá? A única diferença é que essa grandeza, a gente não trabalha com unidades de medida, ou seja, não precisa colocar quilogramas, gramas ou microgramas, alguma unidade de peso no resultado dessa soma, né? Mas sim, é uma soma de peso, só que só leva em consideração os prótons e os nêutrons. Por quê? Porque se nós lembrarmos lá do modelo de Rutherford, né? Ele chegou a essa conclusão e levamos isso à risca, né? Que o elétron sim, ele tem massa, mas a massa dele é desprezível, é insignificante se nós compararmos com a massa dos prótons e dos nêutrons. Então, na hora de somar a massa de um elemento químico, de um átomo, a gente só vai levar em consideração o número atômico, que é o número de prótons, mais o número de nêutrons. Então, o número de massa é um somatório destes dois, ok? A partir dessa equação eu consigo descobrir o número de nêutrons ou também o número atômico do elemento, né? Que é só fazer, trocar ali a equação, trocar de lugar a equação. Esses dois dados, tanto o número de massa quanto o número atômico, ele é, ele aparece na tabela periódica, são dados, né? É tabelado esse valor. Então, a gente não precisa calcular o número atômico de um determinado elemento, porque ele já está tabelado na tabela. Então, quando isso é cobrado de alguma forma, ou no vestibular ou no Enem, esse valor já é fornecido como um dado, né? Tem toda a questão ali, no final tem dados. Número atômico, tanto? Número atômico, 12? Número de massa, 30? Enfim, e aí tu faz o cálculo do número de nêutrons, vai perguntar quantos nêutrons, quantos prótons, e aí a partir desses dois dados, você consegue calcular o número que está faltando, né? O restante, a variável que está faltando da equação. Então, o número de massa, como eu havia falado, é a soma do número de prótons com o número de nêutrons, né? Que é o que tem valor significativo aí no núcleo, né? Do nosso átomo. Ele recebe esse nome, porque dentro das três partículas constituídas dos átomos, os prótons, os elétrons e os nêutrons, apenas os prótons e os nêutrons possuem uma massa significativa, tá? Aqui eu trouxe um exemplo. Esse exemplo apresenta como que o sódio, né? Eu trouxe o Na, ele é proposto ali, ele aparece simbolizado, né? Na tabela periódica, tá? Esse aqui é um exemplo de tabela, pode ser que apareça de outra forma, né? De outra, em outra, outro lugar esses valores, mas aqui eu tenho o Na, o sódio e apresento esses dois valores. Ah, mas eu não lembro como que é representado, né? Qual que é o número de massa, qual que é o número atômico. Mas, gente, se o número de massa é um somatório do meu número atômico com outro valor, então, é claro que o meu número de massa vai ser sempre maior do que o número atômico, porque é um somatório, né? Eu estou somando o número atômico com mais alguma coisa, com o número de nêutrons. Então, ele tem que ser maior, né? Ele tem que ser maior do que o número atômico. Então, sempre o maior número é o número de massa, menor o número atômico, tá? O número de massa é quebrado? Sim. Porque, como eu falei para vocês, existem as semelhanças atômicas da natureza, né? Os elementos, nem todos têm o mesmo peso, nem todos têm as mesmas características. Então, é feita uma média para ir para a tabela dessas massas e, por isso, quando se faz uma média, divide, né? Acaba tendo valores um pouco quebradinho ali, 22,98, 23,00, pode ser, hipoteticamente, né? Pode ter, ser quebrado. Quando ele é quebrado, na hora de calcular, a gente arredonda. Esse é 22,98,97. Então, eu posso, sim, dizer que o número de massa, né? Do meu sódio é igual a 23, tá? Dentre essa figura aqui, eu consigo tirar essas cinco informações, tá? E hoje a gente vai descobrir como. O meu número atômico também está ali representado. Como é que é o número de prótons? Então, o Z é igual a 11, né? É o que está ali na minha figurinha. Eu sei que Z é igual a prótons, né? O Z é igual ao número de prótons, então eu também sei o meu número de prótons. O número de nêutrons, eu consigo extrair dessa equação, se eu tenho o meu número de massa. Se eu tenho o meu número atômico, eu consigo encontrar o número de nêutrons, né? Só. Trocar de lado? A equação que eu vou utilizar é n é igual ao número de massa menos o número atômico, né? Então, o n vai ser igual a quanto? 23 menos 11, né? Os meus nêutrons são 12, certo? Através de uma subtração bem simples, bem fácil de realizar. É só um menos o outro, o maior menos o menor, porque não teríamos menos nêutrons, né? Negativo. E os elétrons? Até agora eu não falei como chegar nos elétrons, né? Então, quando eu tenho um elemento químico que não apresenta uma carga, ou seja, ele não é um íon, ele não tem nenhum mais, nenhum menos, né? Na parte superior dele, significa que ele é neutro. Se ele é neutro, né? Se ele está, não tem nem, não é nem negativo nem positivo, o número de elétrons é igual ao número de prótons. Não muda. Eu só vou perder ou ganhar elétrons quando eu tiver um mais ou um menos em cima. Então, como esse átomo não apresenta nenhuma carga, ele é um átomo neutro. Então, meu elétron é igual a prótons, que é igual a 11, não é mesmo? Então, a partir dessa simbologia da tabela, eu consigo extrair todas essas informações da minha estrutura atômica. Olha os resultados. Um exercício de fixação. Um átomo de certo elemento químico tem um número de massa igual a 144. E um número atômico igual a 70. Então, podemos afirmar que o número de neutros que encontramos em seu núcleo é... É só subtrair, né? Diminuir. 70 menos 144, eu vou ter 74, né? Que é o meu número de nêutrons. Bem simples. Não é mesmo? Só uma subtração. Então, fechamos aí a estrutura atômica para a gente conseguir entender o que é a semelhança atômica. Como eu havia iniciado com a perguntinha da semelhança. Semelhança atômica, né? A semelhança dentre os átomos são aqueles que apresentam, de alguma forma, um desses tópicos da estrutura igual. Seja o número de nêutrons igual ou o número de massa igual ou o número de prótons. Cada um desses, eles têm uma nomenclatura. Se eu tenho o mesmo número de prótons, eu tenho um isótopo. Se eu tenho o mesmo número de massa, eu tenho um isóbaro. E se eu tenho o mesmo número de nêutrons, eu tenho um isótono. E o mesmo número de elétrons, eu vou ter um isoeletrônico. Certo? Isso são os semelhantes. Agora a gente vai entender direitinho o que é cada um. Os isótopos, aqui eu destaquei a letra P, porque isótopo, para a gente lembrar que o isótopo é de prótons, ele vem com a letra P na nomenclatura, tá? Para facilitar a gente lembrar. São aqueles que apresentam o mesmo número de prótons ou o mesmo número atômico, né? Que é a mesma coisa. Porém, eles vão se diferenciar, sim, pelo número de massa ou neutrons. Porque se eles apresentarem todos esses iguais, ele é o mesmo elemento, né? Ele não é um semelhante, ele é igual. Mas se ele apresenta apenas uma semelhança e o resto diferente, ele é um semelhante atômico. Quando o número de prótons é igual, ele é o mesmo elemento químico. Porque é o número de prótons, o número atômico que identifica um elemento químico. Então aqui eu trouxe os carbonos, né? A gente tem o carbono 12, que é o mais comum, né? Que tem mais quantidade, maior quantidade na natureza. Temos o número atômico, o número de massa 13 e o número de massa 14, que é aquele que faz o cálculo da idade dos fósseis lá, que eles fazem, conseguem quantificar quantos anos tem algum fóssil, algum material encontrado na natureza, graças ao carbono 14, tá? Então, ressaltando, quando eu tenho um isótopo, é o mesmo elemento químico. Ele vai mudar em número de massa. E se eu fizer a subtração aqui, né? Diminuir 14 menos 6, eu vou ter 8 nêutrons. Neste aqui eu vou ter 7 nêutrons. E nesse aqui eu vou ter 6 nêutrons. Então, o meu número de nêutrons também é diferente. A única coisa que é semelhante, que é igual, é o meu isótopo. Já os isóbaros, ele traz esse A na nomenclatura, porque é o mesmo número de massa, né? Lembrando que A é a letra que simboliza o número de massa. Então, são aqueles átomos que apresentam o mesmo número de massa, porém números atômicos diferentes, porque eles têm que se diferenciar de alguma forma. Então, nesse caso, serão elementos químicos diferentes. Aqui, como exemplo, eu trouxe o CA e o AR. Se nós olharmos a simbologia, como que ele é representado na tabela, eu vou ter o meu número de massa em cima, que lembra do A a Z, e aqui o meu número atômico. Este aqui eu tenho 20 de número atômico. Então, de nêutrons, se eu for fazer o cálculo, eu também tenho 20, né? 40 menos 20, 20. Neste aqui eu tenho 18 de número atômico, de número de prótons. Então, 40 menos 18, eu vou ter 22 nêutrons. Então, ele se diferencia pelo número de prótons, pelo número de nêutrons, pelo número de elétrons, né? Porque ele está neutro, então o meu número de elétrons vai ser igual ao número de prótons. Mas ele é semelhante no seu número de massa, aquele númerozinho que vai em cima. E os isótonos, tá? Esse ele é um pouquinho mais difícil de identificar quando a gente olha o elemento somente pela representação. Porque ele não vai ter nem o número de massa e nem o número atômico igual, que é o que é representado junto com a simbologia do elemento, né? Se eu olhar aqui, um é 23, o outro é 24, o número de massa. Um é 11 e o outro é 12, é o número atômico. Totalmente diferente. Só olhando esses dois, eu não consigo enxergar a sua semelhança. Porque o que é semelha? É o número de nêutrons, que eu preciso fazer a subtração para descobrir. Então, fica um pouquinho mais complicado de enxergar. Mas se eu diminuir 23 de 11, eu vou ter 12 nêutrons. Se eu diminuir 24 de 12, eu também vou... 12 de 24, desculpa, eu também vou ter 12 nêutrons. Então, eles são semelhantes sim, eles são isótonos, mas eles são um pouco mais complicados de identificar. Tem que procurar essa semelhança neles, né? Só olhando assim a gente não consegue identificar. Tem que fazer o cálculo rapidinho, mental. E os isoelétrons, os isoeletrônicos, eles são mais estudados, né? Mais comum a gente trazer essa semelhança quando a gente fala de íons, tá? Porque quando ganha ou perde elétrons, daí acontece que alguns átomos, eles apresentam o número de elétrons igual. Porque quando neutro, né? Quando neutro, desculpa, quando todos estiverem neutros, eles vão ter o mesmo número de prótons. E o número de prótons é o número atômico, que é o que identifica o átomo. Então, eles não vão ter o mesmo número de elétrons se tiver todo mundo neutro. Agora, se eu tiver uma ganha, um ganho ou uma perda de elétrons, eu posso sim ter elementos que são isoeletrônicos. Ou seja, que tenham o mesmo número de elétrons sim, tá? Aqui trouxe três exemplos, tá? Um positivo, um negativo e um neutro, tá? Todos eles apresentam 10 elétrons. Por quê? Porque o meu número atômico do sódio, aqui do NA, é 11, né? Ou seja, se ele tivesse neutro, se não tivesse esse mais, ele teria 11 elétrons. Mas como eu tive, eu tenho um mais, significa que ele perdeu um elétron. Então, eu fiquei com 10 elétrons. O meu número atômico do oxigênio é 8. Mas tem um menos 2 aqui. Significa que ele ganhou 2 elétrons. Então, ele também ficou com 10, sendo um isoeletrônico do sódio. E o NE tem 10 já neutro. Então, ele também é um isoeletrônico mesmo, ele estando neutro. Porque ele já era o número atômico dele. Já era a quantidade de elétrons que ele tinha. Os outros dois somente se igualaram a ele quando ganharam ou perderam essa carga elétrica. Então, voltando para a questão inicial, né? Sobre a semelhança, sobre essa questão de sermos ou não semelhantes uns aos outros, né? Esses átomos, eles podem ser, sim, ser o mesmo elemento químico no caso dos isótopos, né? Quando eu apresento o mesmo número de prótons, tá? Eles são a mesma espécie, o mesmo elemento. Mas eles vão ter diferença no seu número de massa e no seu número de nêutrons, tá? Eles podem ter o mesmo número de massa, sendo os isóbaros. Mas eles vão ter que ser diferentes no número de prótons e nêutrons. E os isótonos, eles vão ter o número de nêutrons iguais. Que é aquele que a gente tem que fazer o cálculo. E vão apresentar número atômico e número de massa diferentes. E os isoeletrons é aqueles que tem os elétrons diferentes. E aí eles precisam sofrer essa ganha, essa perda aí de elétrons para serem iseletrônicos. Então, agora uma questão do Enem, né? Para a gente conseguir linkar aí todo esse conhecimento de hoje com uma questão. Essa é uma questão que traz bastante teoria, né? Dos da semelhança atômica. Porém, ela é de interpretação de gráfico. A gente tem que, para entender a questão, a gente tem que interpretar o gráfico. Então, traz dois conteúdos, né? Toda a questão de leitura de gráfico mais a química. É do Enem de 2009. Os núcleos dos átomos são constituídos de prótons e nêutrons. Sendo ambos os principais responsáveis pela sua massa. Nota-se que, na maioria dos núcleos, essas partículas não estão presentes na mesma proporção. Ou seja, não são iguais. O gráfico mostra a quantidade de nêutrons em função da quantidade de prótons. Para os núcleos estáveis conhecidos. O antimônio é um elemento químico que possui 50 prótons e possui vários isótopos. Átomos que só se diferem pelo número de nêutrons. Então, de acordo com o gráfico, os isótopos estáveis do antimônio possuem A, entre 12 e 24 nêutrons a menos do que o número de prótons. B, exatamente o mesmo número de prótons e nêutrons. C, de 0 a 12 nêutrons a mais do que o número de prótons. D, de 12 a 24 nêutrons a mais do que o número de prótons. Ou E, de 0 a 12 nêutrons a menos do que o número de prótons. Analisando o gráfico, aqui eu tenho no eixo X o número de prótons e no eixo Y o número de nêutrons. A gente tem que encontrar, ali cita 50 prótons, né? Aqui é o dado relevante para a gente fazer a leitura. Certo? 50 prótons aqui. Seguindo na linha de 50 prótons, quando que eu vou bater nos nêutrons, na quantidade de nêutrons? Aqui, né? Aqui eu vou estar em qual número? A partir do 63, 64 mais ou menos, né? 62, talvez, 60 e pouquinhos. Até, eu vou ter mais de 70, né? Que eu chego a ter mais de 70, de 75, mais ou menos, 74 nêutrons. Então, qual é a pergunta? Quantos a mais ou a menos, né? Quantos possuem? Não é a mesma quantidade. A gente já consegue descartar a letra B. Exatamente o mesmo número. Não é, não é 50. 50 teria que ser aqui, né? E não é, está aqui, ó. Então, já não é a letra B. Tem a mais, porque tem 60. Então, eu também já consigo descartar a letra A. E a letra E, que é de 0 a 12 a menos do que o número de prótons, né? Então, não é a A, não é a B e não é a E. Porque não é a menos e nem igual. É a mais. Agora, eu tenho que levar em consideração se é de 0 a 12 a mais ou de 12 a 24. Se eu tenho 50 e eu comecei com 63, mais ou menos, 62, pode ser 62, já que está falando de 12, né? E vai até 70, então eu vou ter de 12 a 24, porque eu tenho que diminuir 50, né? 50 menos 62, 12. 50 menos 70 e poucos, vai ter 20. Então, vai ser em torno de 12 a 24 nêutrons a mais do que o número de prótons. Vai ser a alternativa D. Os núcleos que estão sobrealinhados aos 50 prótons se rebatem aproximadamente, porque é uma leitura de gráfico. Eu não consigo, não tem ali o tracejado de cada um, né? De 61, 62, 63. Então, eu preciso fazer uma interpolação, fazer uma estimativa, né? De 62 a 74 nêutrons. Logo, o antimônio tem de 12 a 24 nêutrons a mais do que o número de prótons, que é 50. Aqui a questão nos trouxe, que é 50, né? Então, é a interpretação de gráfico aí junto com conhecimento de química. Mais um exercício para a gente fixar esse conteúdo, né? Em relação à isotopia, isobaria e isotonia, né? Que é a questão dos isótopos, isóbaros e isótonos. Isótonos, podemos afirmar que isótonos são entidades químicas que possuem o mesmo número de nêutrons. Vamos lembrar lá, número de nêutrons? É um isótono N, né? N sim, é o mesmo número de nêutrons, né? N nêutrons, a letra A é verídica. A gente pode afirmar, mas vamos descartar as outras, né? A letra B, C, D e E. Isóbaros, B, né? B, A, A. São entidades químicas que possuem o mesmo número de prótons? Não, o isóbaro, aquele que apresenta a letra A, ele apresenta o mesmo número de massa e não de prótons. Então, não é a B. Isotopos. São entidades químicas que possuem o mesmo número de massa? Isotopos é com P. Então, é isóbaro, que é o mesmo número de massa, né? Estaria invertida aqui essas duas palavrinhas. Então, não é a letra C. São relações que dizem respeito ao núcleo e à eletrosfera do átomo? São relações que dizem respeito às semelhanças das partículas subatômicas, mas não necessariamente do núcleo e da eletrosfera, né? Fala sobre as semelhanças que eles têm entre as partículas, os prótons, os nêutrons e os elétrons, e também ao número de massa. São relações que dizem respeito apenas à eletrosfera do átomo? Não. Fala também dos que estão presentes no núcleo, que é os prótons e os nêutrons. Então, realmente, a melhor alternativa, né? A alternativa correta é a letra A. Tem que cuidar essas letrinhas, né? É bem fácil de identificar. Na hora de fazer o resuminho aí, tem que botar que o isótopo é com P, então é próton, o isótono é com N, então é neutro, e o isóbaro é com A, então é número de massa. Tem que identificar também que o número de massa é com a letra A e que o número atômico é com a letra Z, porque eu vi em algumas questões de vestibulares que simplesmente perguntavam a simbologia, né? Qual era a letra que representava o número de massa, qual era a letra que representava o número atômico. Então, pode parecer simples, mas na hora da prova pode dar um branco, né? Pode não lembrar, então é super importante, sim, relembrar aí essas simbologias, porque é uma questão muito fácil de barbada aí para responder. Outro exercício, né? Os isótopos com P são átomos que apresentam o número atômico, o mesmo número atômico, mas diferente número de massa, né? O número atômico é os prótons. O magnésio possui isótopos de número de massa iguais a 24, 25 e 26. Os isótopos do magnésio possuem números de neutros respectivamente iguais a, e aqui foi como eu falei, o dado, né? Traz esse dado, não precisa vocês lembrarem todos os números atômicos da tabela periódica. Este valor, ele é tabelado, ele já é dado, ele é fornecido, então vai vir sempre essa tabelinha junto aqui, esse valor junto, ou no final da prova ele traz a tabela periódica, enfim. Então, se meu número atômico é 12 e o meu número de massa pode variar entre 24, 25 e 26, é somente uma subtração, né? Eu vou diminuir 24 de 12, eu vou ter 12 nêutrons. 25 de 12, eu vou ter 13 nêutrons. E 26 de 12, eu vou ter 14 nêutrons. Então, a alternativa correta é a letra C, somente uma subtração. É uma subtração simples? É, mas precisa lembrar o conceito. Precisa lembrar que o número de massa é prótons e nêutrons, né? Que o elétron, por exemplo, ele não entra nesse cálculo por ser desprezível. Bom, eu espero que com essa revisão aí, com essa aula de semelhança e estrutura atômica, eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Vamos focar aí nessas aulas. E muito obrigada. E aí 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 E aí